O Laís recebeu a visita dos neurocirurgiões Sérgio Dantas, especialista em neurocirurgia, e Juan Carlos Andreani, diretor do programa de neuromodulação de Buenos Aires, na Argentina. Os visitantes conheceram os projetos desenvolvidos pelas bases de pesquisa do laboratório e demonstraram interesse na utilização das inovações tecnológicas apresentadas em seu cotidiano profissional. Eu fiquei verdadeiramente surpreso pela qualidade, alta qualidade dos projetos. Poderia dizer que são da mesma qualidade que as primeiras universidades do mundo. Inspiradores, tanto do ponto de vista de neuroimagem, por exemplo, com ressonância magnética, extremamente interessante, materiais cirúrgicos, como por exemplo, as próteses cranianas para a reconstrução do crânio em casos de falhas ósseas, a possibilidade de desenvolver técnicas para diagnóstico de doenças neurológicas, outras. Então, as possibilidades são muito grandes aqui para projetos com a neurocirurgia. Legenda Adriana Zanotto